Primeiro com o Arthur, né? Sendo crucial para que o time avance. Esticada de bola para o Eder Luiz. O meu César saiu embaixo. Pegou! Muita gente duvidou que o Eder Luiz pudesse inclusive tocar na bola. Uma opção tática do Mano Menezes. Opção tática do Mano. Acabei de chegar. Segura Vinícius. O desvio de cabeça. Fabinho. Lançamento para o Eder Luiz. A bola é boa. Recebeu o Eder Luiz. Bateu para o gol. Fábio também. A cobrança. Elton. Arrumou. Vem de trás. Vai bater. Pro gol. Mano. João Ricardo de novo. Eder Luiz. Vai chegando ao campo de ataque. Eder Luiz recebe dentro da área. Eder Luiz. O chute. Sem ângulo cruzado. Não deu em muita coisa não. Rainer. Zé Welleson. Tira do Juninho. Sai na boa. Eder Luiz. Tira do Juninho. Tira do Juninho. Tira do Juninho.